Meu amigo, meu nome é Raimundo, sou do estado do Pernambuco. O pior momento do ser humano é quando ele se vê sozinho, sem pai, sem mãe, sem irmãos. Eu estava assim, completamente sem ninguém. Agora, dependia só de mim e de Deus. Fui para a cidade de São Paulo. Nem sei por que escolhi justo essa cidade, mas fui para lá. Lá chegando, penei bastante para conseguir um emprego. Estava muito difícil. Um dia, já cansado de andar, parei numa lanchonete para tomar um refrigerante. De repente, comecei a conversar com a senhora que era dona daquela lanchonete. Poxa, está difícil o emprego por aqui, hein? Eu já estou pensando em ir embora para outro lugar. Você está procurando emprego de quê, meu jovem? Olha, para ser sincero com a senhora, de qualquer coisa. Eu faço de tudo. Eu sou do tipo que não sabe é ficar parado. E o que eu não sei, eu aprendo. É que ninguém está querendo dar-me uma oportunidade. O problema é esse. Você já foi garçom, filho? Não. É que saiu um garçom meu aqui, na semana passada, e estou procurando outro. Se de repente você interessar, quando ela falou aquilo, eu vibrei. Eu me interessar, lógico. Aceitei na hora. Olha, senhora, eu não tenho prática, mas não se preocupe não, minha senhora. Eu aprendo rapidinho. Que horas a senhora quer que eu esteja aqui? Olha, você chegando aqui umas seis horas, está bom demais. Aquilo para mim foi uma felicidade só. Empolgado, cheguei lá seis horas em ponto. E no que eu coloquei os pés na lanchonete, tive a impressão de estar vendo uma princesa. No caixa, atendendo o público, havia uma moça morena, de olhos azuis, cabelos pretos longos, sobrancelhas bem desenhadas. Oi, ah, você é o novo garçom? Muito prazer, meu nome é Madalena. A minha mãe me falou de você. Ah, então ela é sua mãe? É, a dona Esté é minha mãe. Ela foi para casa, mas pediu para ajudar-lhe em qualquer coisa que você precisar ou não souber. Qualquer coisa, pode me chamar. Ah, tá legal. Então, enquanto isso, eu vou limpar as mesas. Eu não estava preparado. Eu não imaginava que fosse trabalhar com alguém como ela. Amigo, ela era linda demais. Eu atendia uma mesa e olhava para ela. Madalena, que mulher bonita. Que nome forte. Madalena. A mais bonita que eu já conheci. A decepção veio quando vi um rapaz chegando à lanchonete no terceiro ou quarto dia e a beijou na boca. Fiquei decepcionado. Triste. Ela tinha alguém. Um namorado. Ah, também pudera se não tivesse. Ela era muito bonita. O que eu podia fazer? Ele era o namorado dela. Namorado não, noivo. Bobo que eu era, ainda não havia percebido que ela usava uma aliança de ouro na mão direita. Acho que por causa dos anéis, a aliança se perdia e fez escapar aquele detalhe tão importante. Até então, eu não havia me dado conta o quanto eu estava encantado por ela. Eu a achava linda, mas não tinha noção exata e muito menos ela do quanto ela mexia comigo. Só comecei a ter uma ideia do tamanho daquele sentimento todo quando conheci o Marcos, o noivo dela. Após o expediente, eu ia para a minha casa, me deitava e não conseguia pensar em outra coisa que não fosse nos olhos dela. A sua boca sorrindo, seu rosto de boneca e, é claro, o fato de tudo aquilo pertencer a outro e não a mim. Ela gostava dele. Dava para ver quando ele chegava, o jeito que ela ficava. Mas eu gostava dela mais ainda. Eu ia falar, contar-lhe tudo, acontecesse o que acontecesse, eu ia dizer que eu gostava dela. Mas ela estava noiva. Ia se casar. Mas bem que ela poderia gostar de mim. Eu poderia fazê-la muito feliz. Ela bem que poderia interessar-se por mim. Eu pensava nela, noite e dia, na solidão daquele quarto de pensão. Eu não me sentia nada bem. Não dormia à noite. Quando a solidão apertava, na solidão do meu quarto de pensão, eu chorava. Longe da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, completamente sozinho, Eu vivia pensando nela, rolando na cama, a noite toda. Como eu sofria longe da minha família, nessa cidade, em um quarto de pensão. E de repente, aquela paixão explodindo no meu peito, eu pensava nos seus olhos azuis. Eu sofria muito. Pensava comigo. Vou ter que falar com ela. Até quando eu vou ficar assim? Até quando? Mas ela ia se casar com outro. Eu me encontrava nessa solidão. Um dia, resolvi ir trabalhar mais cedo, pois não tinha nada pra fazer naquele quarto de pensão. Quando lá cheguei, ela ainda não estava. Como ainda não havia freguês, e faltava meia hora pra começar o meu expediente, Abri um refrigerante, me sentei em uma das mesas, Peguei uma caneta e comecei a rabiscar o nome dela num guardanapo de papel. Madalena. Que nome lindo. Eu escrevia o nome dela pensando na sua beleza, naqueles olhos azuis. No que eu estava rabiscando o nome dela no guardanapo, De repente, vi alguém puxando uma cadeira e sentando-se ao meu lado na mesma mesa. Na hora, assustado, peguei o guardanapo e o amassei. Não era pra menos, era ela, Antônio Melo. Era ela, a minha Madalena. Oi, escrevendo coisas que não deve, né? Eu travei. E fiquei olhando pra ela, sem conseguir dizer uma única palavra. Ela se sentou, tirou uns papéis da bolsa, Aquelas coisas todas da burocracia, da administração, Notas promissórias, talões de cheque, agendas. E começou a fazer anotações. Eu, com aquele guardanapo amassado na mão, E ela ali, do meu lado. Olhei pra um canto, olhei pro outro. E aproveitando que não tinha movimento, Era comum ela escolher uma mesa pra fazer esse tipo de anotações. Mas naquele dia, escolheu a mesa onde eu estava. O que significava aquilo? Ela poderia ter se sentado em outra. Ficou ali do meu lado. Será que ela tá querendo falar alguma coisa? Indagava eu a mim mesmo. Madalena, simpática como sempre, Sem perceber o quanto me atraía, me perturbava. Ela mexia muito comigo, E eu não havia dormido naquela noite toda, pensando nela. Ah, Madalena. Madalena, quer que eu pegue um refrigerante pra você? Não, 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 obrigada. Quer que eu saia daqui? Por quê? Pode ficar. Meu coração batia acelerado. Minhas pernas tremiam debaixo da mesa. Eu sentia vontade de levantar, sair dali, Mas ao mesmo tempo, queria continuar sentado ali, Só pra ficar ao lado dela. Até que em determinado momento, Eu não aguentei. Devagarinho, coloquei o guardanapo sobre a mesa, Desembrulguei o guardanapo amassado, E deixei que ela visse. Ela deu uma olhadinha, desinteressada, Mas quando notou que estava escrito o seu nome, Parou de escrever por alguns instantes. Olhou-me em silêncio, confusa. Eu a encarei. Depois amassei o papel devagarinho, E saí da mesa. Daquele dia em diante, A nossa relação se modificou. Ela passou a notar-me como homem, A perceber que eu era mais do que um funcionário comportado e educado. Eu juro que vi nos olhos dela uma promessa. Acreditei cegamente que se eu insistisse, Se eu me declarasse, Eu arrisquei. Foi numa segunda-feira que eu apareci um pouco depois do almoço, E pedi pra gente conversar. Mas, Conversar o que, Raimundo? É uma coisa. Bem, Você se importa se a gente se sentar? Sentamos num canto mais afastado da porta, Respirei fundo, E comecei a dizer tudo o que estava engasgado, Tudo o que eu sentia. Madalena, Eu sei que você é comprometida, Que tá noiva, Sei que talvez seja um projeto seu, Até um casamento, Mas tem uma coisa que eu preciso falar. É que eu não passo uma noite sequer sem ficar lá no meu quarto, Na pensão, Pensando... Pensando o que, Raimundo? Pensando em você, Madalena. Desculpe dizer, Mas estou apaixonado. Pode acreditar, Eu podia fazer qualquer coisa pra te provar. Para, menino. Mas, 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 Eu vou fazer de conta, Raimundo, Que não ouvi, E, E você vai continuar trabalhando aqui. Mas, Por favor, Não volte a tocar nesse assunto. Você falou muito bem. Eu sou comprometida. E realmente vou me casar com o Marcos. É um absurdo pensar que pode acontecer alguma coisa entre a gente. Porque não dá. Esquece isso. Tira da tua cabeça, Raimundo. Esquecer. Acho que não vou conseguir. Principalmente, Se eu continuar trabalhando aqui, Olhando pra você todo dia, Pros seus lábios, Pra beleza dos seus olhos azuis, Você não entende, Madalena. Eu não estou falando de, Não estou falando de entusiasmo, não. De uma simples atração que dá e passa. O que eu sinto por você, É muito mais que isso. Agora, Se você diz que não tenho nenhuma chance, Então, Não só, Não mais tocarei nesse assunto com você, Como também eu quero pedir a minha conta. Eu não quero trabalhar nem hoje. Eu quero ir embora. Desculpa. Desculpa. Mas só quem sabe, O que eu estou sentindo sou eu. Espera aí, Mas pra que isso? Vamos conversar melhor, Oh, Raimundo. Não, Não, Não. Eu já conversei tudo, O que tinha pra conversar. Você me perdoa, Mas, Se está dizendo que eu não tenho nenhum tipo de chance com você, Então, O que eu vou ficar fazendo aqui, Madalena, Sofrendo, Sem poder te tocar, Sem ter teu amor, E lembrar-me que vai casar com outro, Não, Eu não quero isso pra mim, Eu vou embora, Agora mesmo. Eu não estava fazendo charminho não, Antônio Melo, Estava doendo mesmo, Eu fiquei arrasado com a reação dela, Podia apostar que ela sentia alguma coisa por mim, Só que pelo que eu estava vendo, Era só impressão minha mesmo, Levantei-me e fui saindo, Atravessei a rua, Quando cheguei do outro lado, Ouvi sua voz, Ei, Raimundo, Espera, Para com isso, Homem, Não seja criança, Você tem que receber o teu salário, Esqueceu? Volte, Vem cá, Não, Não quero salário nenhum, Está tudo certo, Continuei caminhando, Por mais uns 20 metros, E ouvi de novo a voz dela, Ei, Espera, Será que dá para você esperar? Por favor, Tive a impressão de que ela estivesse vindo atrás de mim, Virei-me, E realmente ela estava cruzando a rua, E vindo ao meu encontro, Fiquei na dúvida, Se parava, Ou se continuava andando, Mas não tive tempo de decidir, De repente, Só ouvi aquela freada, Seguida de um baque seco, Voltei a olhar com o coração na boca, A vi caída no asfalto, A cinco metros de um carro, Correi e tentei reanimá-la, Quando vi que ela perdia sangue pelos ouvidos, Me apavorei, Seus olhos azuis estavam abertos, Mas já não brilhavam, A menina por quem eu estava apaixonado, Que estava prestes a se casar, A menina cheia de vida, De sonhos, Sorridente, Feliz, Estava morta nos meus braços, Aquele foi o maior golpe que a vida me deu, O maior golpe, Eu nunca esqueci, Nem nunca aceitei, Ela não podia morrer, Eu não tinha nada de falar, O que estava sentindo, Eu tinha que ficar calado, E a deixar viver a vida dela, Se eu tivesse me calado, Ficado na minha, Quem sabe ela poderia estar viva agora, Fazendo os seus planos, Levando a sua vida, Eu, Eu, Eu não me conformo, Nunca consegui perdoar-me, Sinto-me culpado, Daquele atropelamento, Daquela morte, Fui ao velório, Ali não poderia haver ninguém mais triste, Ninguém, Que chorasse mais do que eu, O noivo dela, Estava assustado, Com a minha atitude, Com a minha reação, Dona Estela, A mãe dela, Também estava assustada, Todos estranhavam, Ninguém chorava mais do que eu, Ninguém se desesperava mais do que eu, Porque só eu sabia, O que havia ocorrido, Antes do atropelamento, Depois do sepultamento, Deixei aquela cidade, E vim pra cá, As vezes, Eu ando pelas ruas, Aqui em Pernambuco, E vejo, Uma ou outra moça, Parecida com ela, De costas, E pra mim, É como se ela estivesse, Diante de mim, Já cheguei a seguir, Uma menina uma vez, Por dois quarteirões, Mesmo sabendo, Que não podia ser ela, Aquilo era uma loucura, Da minha cabeça, Era alucinação, Mas é que, Eu queria ver, Eu queria olhar, E enganar-me, Um pouquinho mais, Madalena, Não sei, Quando é que vou te esquecer, Não sei, Nem se te esquecerei um dia, Nunca beijei teus lábios, Nunca, Mas te amei muito, E te amo ainda, E é por isso, Que sofro, Eu queria que você estivesse aqui, Viva, Linda como sempre, E querida, Como só você poderia ser, Queria você andando, De um lado pra o outro, Falando, Conversando, Nem que fosse pra passar, O resto da vida, Com o Marcos, Eu ficaria te amando, Em segredo, A distância, Eu te queria, De qualquer jeito, Mais viva, O que foi que eu fiz, Por que que eu paguei, Um preço tão alto, Por uma declaração de amor, Por que eu fui te amar, Sabe, Madalena, Quando eu me sinto, Mais em paz, Eu fico pensando, No que você iria dizer, Quando correu atrás de mim, Eu as vezes sonho, Que você, Chega até onde estou, Mas quando você vai falar, Eu acordo, Então fico imaginando, O que você iria me falar, E imagino que você diria, Que também gostava de mim, Que me amava, Menina, Menina dos olhos azuis, Menina que amei, E que pra sempre vou amar, É por isso que eu gosto, Da música, Menina, Do Bruno e Marrone, Meu nome é Raimundo, Antônio Mello, Continuo aqui no Pernambuco, Eu acho que não está fazendo, Porque não sei, ели,